A presidenta Dilma Rousseff, que participou da décima cúpula do G20 aqui em Antalya, na Turquia, antes de retornar ao Brasil, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e falou sobre os resultados do G20, a questão do terrorismo e assuntos internos do Brasil. Vamos falar rapidamente, faço uma abertura para vocês sobre o G20. E, obviamente, o G20 se caracterizou pelo que aconteceu também na sexta-feira, que levou todos nós a nos solidarizar com o povo e o governo francês e todos nós também a manifestar um repúdio e a compreensão de que é fundamental perceber que o terrorismo é algo a ser combatido, não individualmente por alguns países, mas por todos os países do G20. E, além disso, houve uma discussão sobre as causas que motivaram isso. Isso ocorreu fundamentalmente em alguns pronunciamentos ao longo de toda a reunião, mas, sobretudo, no jantar de ontem à noite, que foi a pauta. A pauta inicial do almoço se deu focada na questão do clima, do clima e do combate à pobreza. Enfim, há dois dos 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No caso do, eu acho que no caso do primeiro, que é o combate à pobreza, que é o ODS 1, o centro da questão é a importância para o desenvolvimento sustentável da inclusão social e da eliminação da fome. E o reconhecimento, que tanto para você ter uma política de inclusão social, quanto para uma política de eliminação da fome, é fundamental tecnologias sociais, assim como você tem tecnologias que dizem respeito à produção industrial, agrícola, enfim, a todas as áreas do conhecimento, também há tecnologias sociais adequadas para que cada país tenha seu projeto de redução da pobreza. No nosso caso, que somos um caso de sucesso, porque é um caso focado, nós sempre temos o interesse despertado por todos, pelo Bolsa Família, pelo Brasil Sem Miséria, que é a inclusão produtiva e formação técnico-profissional, obviamente, de nível bastante primário para o pessoal do Bolsa Família, e todas as condicionalidades, exigência de estudo, de saúde. Além disso, no caso dos agricultores familiares, é basicamente a política de aquisição de alimentos, a política nacional de alimentação escolar, e todas as políticas relacionadas ao estímulo e ao desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Na questão da mudança do clima, obviamente, tem enfoques diversificados. São 20 países, os 20 países mais ricos do mundo, têm enfoques diversificados. A posição de consenso, eu acho até que se encaminhou de uma forma bem... Eu sou otimista em relação aos resultados da COP21, e aqui o que nós vimos é o início desse processo de acordo, é chegando por aproximações sucessivas a um acordo. Basicamente, o que hoje caracteriza esse processo é a busca do entendimento de todos. O Brasil tem uma posição bem clara, bem objetiva. Nós assumimos, sem condicionalidades, as nossas metas. A meta até 2030, de redução de 43% dos gases de efeito estufa, no padrão de 2005, como nossa INDC. Que eu já expliquei, não vou amolar vocês explicando novamente todos os detalhes da nossa proposta, mas, se vocês quiserem, eu lembro bastante bem de cabeça, posso falar. E a discussão se pautou também muito em cima da revisão de cinco em cinco anos, que é uma proposta que está sendo feita, que nós, o Brasil, adotamos, achamos que é bem razoável, porque a argumentação, a base da argumentação é que, nesse processo de adoção de medidas para reduzir os efeitos... ... Enfim, o objetivo do horizonte do século, para isso, nós vamos ter de incorporar tecnologia, vamos ter de apostar também em processos de financiamento e arranjos e arquiteturas institucionais que possam viabilizar até com mais rapidez esse processo. Então, imaginando que você tenha algumas inovações que possam ser incorporadas, é importante analisar, de cinco em cinco anos, o que é possível antecipar, o que não foi possível antecipar, mas é, sobretudo, de uma ótica positiva, contando com essa questão da incorporação da tecnologia e de mecanismos de financiamento para viabilizá-la. Essa é a primeira parte. A segunda parte é sobre a situação econômica internacional. Na questão da situação econômica internacional, há um consenso de que, há sete anos do início da crise, ainda persiste processos de redução, de crescimento não muito significativo, inclusive, no caso dos países desenvolvidos, há ocorrência ainda de estagnação em alguns deles e de pequeno nível de crescimento em outros, mas um efetivo crescimento. Então, tem um lado de avaliação também positiva, porque são recuperações que ocorreram. O reconhecimento de que a crise, depois desse período de seis anos, atinge os países emergentes, com desaceleração acentuada do seu crescimento, até com decréscimo, como é o caso do Brasil, e a crença de que esse processo ele não é um processo que permanecerá nesse patamar. Do lado dos países desenvolvidos, há a visão de que o processo de crescimento está se recompondo, e do lado dos países em desenvolvimento, a certeza de que nós voltaremos a crescer num horizonte mais próximo, na medida em que nós não temos grandes bolhas, principalmente alguns de nós. Não temos grandes bolhas financeiras para superar, e as que existem são superáveis. E uma visão baseada também numa constatação, um efeito dos piores da crise nos países que, por ela, passaram e passam há mais tempo, é o desemprego dos jovens. Então, no G20, foi constituído alguns parâmetros para desemprego dos jovens. Eu já falei do terrorismo, hoje, agora, de manhã, a discussão foi sobre os BEPS, que é, que foi concluído o plano de ação para combate à erosão da base tributável. É um importante mecanismo, porque ele, o que ele tenta impedir é que haja aquelas políticas em que, em países que têm uma estrutura de tributação baixa, atraia o pagamento de tributos que não foi gerado por aquela sociedade. Então, a síntese dos BEPS é pagar imposto onde ele foi gerado. Essa é a síntese dos BEPS. A OCDE, junto com o G20, fez esse plano de ação, apresentou esse plano de ação. Ele é integrado por vários mecanismos, entre eles o de combate à lavagem de dinheiro, dentro do princípio, que foi até o princípio definido lá em Brisbane, que nenhuma receita pode deixar de ser detectada. Nós não haverá lugar no mundo onde esconder uma receita ou um recurso ou um dinheiro. Isso também com impactos no combate à lavagem de dinheiro, à corrupção, ao dinheiro de drogas, ao dinheiro do terrorismo, enfim. A toda a ilegalidade que existe por trás desta questão, que é uma derivada da erosão fiscal. A erosão fiscal foca fundamentalmente na apropriação de recursos fiscais que são devidos aos diferentes países e que não sejam vazados por mecanismos de bypass ou de qualquer outra natureza que não aqueles eminentemente legais. Então, resumindo, estou fazendo um resumo, porque foi um dia e meio de discussões, eu estou fazendo para vocês um resumo bem resumo. Não estou me aprofundando. Então, é isso, jovens. Agora eu peço para vocês fazerem algumas perguntas e eu me dirigirei ao nosso país. Pois não. Eu gostaria de saber, com a questão dos ataques em Paris, se a senhora conversou com os outros líderes sobre a questão do terrorismo no Brasil. Há uma preocupação dos outros países com relação a essas Olimpíadas no Brasil e se isso deve acelerar a aprovação da lei antiterrorismo? Olha, nós temos de acelerar a votação da lei antiterrorismo, mas não há uma preocupação dos outros líderes em relação ao terrorismo no Brasil. Por quê? Porque nós estamos muito longe, nós estamos muito longe em termos de mundo, dos locais onde esse processo está se dando. Então, o foco maior dentro do G20 é justamente com a Turquia, com os países da Europa, onde houve, e tem havido, você veja que ocorreu aqui em Âncara, ou Âncara, como nós dissemos, o embaixador me ensinou que a gente fala é Âncara, mas eu falo é Âncara, não tem jeito. E houve também esse processo na França e nos Estados Unidos. Então, essa ação terrorista está muito concentrada aqui. E assim como as suas redes, as suas redes, tanto logística como de fornecimento, como nós estamos vendo até pelas notícias da imprensa, em relação a esse episódio que ocorreu, esse lamentável episódio, que é uma barbárie, que ocorreu em Paris, que a gente vê que a rede, tinha uma rede que vinha da Bélgica. Então, a relação fronteirista é muito forte. Agora, isso não nos permite tratar como o Brasil estando completamente afastado e protegido. Não, nós temos de aprovar uma legislação antiterrorista. Todas as nossas polícias e toda a nossa atividade é no sentido de estar vigilante. Agora, não podemos, porque não é real, supor que estejamos no centro dessa questão. Não estamos. E, de outra parte, eu queria dizer que, de fato, é algo... Eu acredito que esse episódio, o que aconteceu na sexta-feira em Paris, ele coloca uma sensação de extrema insegurança para as populações, porque são sete pessoas, oito pessoas, que entram num país e, numa noite, mata jovens, mata pessoas que estão ali sentadas. Até uma das pessoas que está no G20 me disse que ela supôs que o filho dela poderia, porque ele não atendia celular, não atendia telefone. E aí você fica imaginando, você se coloca no lugar da pessoa e pensa. Imaginou, sexta-feira à noite, todos os jovens saem. Aí você não sabe onde está seu filho, ele está na rua. E aí, o que pode acontecer? Então, tem um drama humano, além de toda a barbárie que o terrorismo é, de toda... Porque é a antissivilização, é contra valores morais que nós construímos ao nos civilizarmos. uma pessoa chegar e gratuitamente sair matando a outra em nome de algum princípio. Você não acha que a antissima pode ser vitrine para o terrorismo? Não, não acho, não. Não acho, não. E não acho que nós, por quaisquer razões, mesmo aquelas absolutamente legítimas da notícia, podemos construir uma hipótese tão artificial como essa. Presidente, já que a senhora anunciou que está voltando para o Brasil, como todos sabemos, deixa eu prepará-la para o aquecimento das questões brasileiras. Eu estou entendendo o que você está falando. Chamado salto carpado. Como é que era? É, é salto carpado. Aquele que dá assim uma pirueta e é carpado. Eu te conheço, senhor. Não, a senhora ouve frequentemente o presidente Lula. Eu queria saber se... A senhora concorda com a avaliação que ele fez recentemente de que o ministro Joaquim Levi está com o prazo de avaliação? Não, não concordo. Não concordo e, veja bem, eu não só gosto muito do presidente Lula, como respeito, e isso é público e notório. Agora, nós não concordamos e não temos de concordar com todas as avaliações. A minha avaliação do ministro Joaquim Levi, eu repito mais uma vez, eu considero o ministro Joaquim Levi, sobretudo, um grande servidor público. O ministro tem compromisso com o país, compromisso com a estabilidade do país. Acho extremamente nocivo e negativo para o país as especulações que vira e mexe são feitas quanto ao ministro Joaquim Levi, que me obrigam também de forma sistemática vir a público e reforçar que o ministro Joaquim Levi fica onde está. Então, sistematicamente, eu faço isso. Agora, acho também que isso não contribui para o país. E eu não tenho de concordar com tudo que pessoas das quais eu gosto imensamente pensam, até porque somos todos adultos e cada um de nós pode ter a sua forma de encarar a realidade diferentemente. Mesmo considerando que, no geral, a gente concorda. No geral, quanto ao país. Posso fazer mais uma? Pode. Eu quero outro salto carpado. Já vem outro salto carpado. Vou desfazer o salto carpado. A senhora mencionou... Eu não estou lembrando a frase inteira do salto. Como é que ele chamava? Duplo... Duplo... Está bom. Salto duplo twist carpado. Agora vem um twist. Na minha idade, vai ser difícil. A senhora mencionou que foi discutido, no capítulo do terrorismo, as causas. Como é que foi essa discussão? Quais são as causas? Na sua avaliação, quais são as causas? Ninguém acha que tem uma única causa. Ninguém acha que tem uma única causa, até porque, se você falar que tem um componente da pobreza, você vai pensar mais, tem pessoas de classe média praticando, principalmente que saem de países europeus e vão e aderem ao ISIS. Então, mas ninguém pode negar que também, em alguns locais do mundo, a pobreza ajuda bastante aos movimentos terroristas quando se trata de recrutamento. Além disso, é muito reconhecido o fato de que, nesses países onde houve destruição do Estado Nacional, por, independentemente da avaliação que se faça, que levou à destruição desses Estados nacionais, também, na medida em que o poder e o Estado se dissolvem, a questão do terrorismo também ganha maior espaço. Isso ocorreu com a Al-Qaeda, ocorreu com o ISIS, com a UNUS, com o Nusra, com todos, porque não é só com o Boko Haram, que é muito mais uma questão também relativa à radicalização também. Tem todos os processos que estão ainda em estudos sobre radicalização, o que leva à radicalização. Tem uma outra questão, que é a xenofobia, que é o preconceito, que é a subcidadania que algumas pessoas têm, tanto por razões religiosas ou étnicas. Enfim, tem questões ligadas também a forma pela qual se dá ou se deu a história daquelas regiões. Enfim, são várias questões. Agora, há algo que nós todos repudiamos. É, primeiro, ligar o terrorismo a uma única, a uma religião, como se a religião é que motivasse o terrorismo, o que não é verdade. Ninguém pode taxar qualquer religião pelas suas características de ser patrocinadora de terrorismo, a não ser que a gente esqueça a história. Não há, pelo menos, das grandes religiões, poucas deixaram de ter atitudes, em alguns momentos, seus membros, não a religião, tiveram atitudes violentas e de perseguição. Então, também se afasta toda essa possibilidade. Não é por razões étnicas, não é por razões religiosas. Então, nós temos, de fato, de olhar e de perceber que não se resolve toda a questão do terrorismo só com a repressão. É fundamental reprimir. Se você não reprimir, você deixa o terrorismo solto. Mas, para eliminá-lo, ter-se-á de fazer outro tipo de gestão. Se eu soubesse o que é, e acho que não há nenhuma ação única, mas há um conjunto de ações, entre elas, a diplomática também. Então, vai ser uma combinação. Repressão com... Porque você tem de reprimir. Não tem, não existe outra hipótese diante do terrorismo. Mas, você tem de querer acabar com ele. Então, além da repressão, você tem de tomar outras medidas, principalmente, porque também se trata de paralelamente a ele, não é derivado dele. Você tem uma questão gravíssima, que são os milhões e milhões de refugiados que saem dos seus países, porque não tem como viver ali. Um duplo carpado. Queria perguntar para a senhora, o Brasil é um país que tem uma posição muito confortável para discutir a COP21, é um assunto que a senhora gosta. Eu queria saber qual é o maior desafio, nesse momento, a senhora disse que estamos caminhando para um acordo, e queria saber quem vai pagar a conta. E queria só tirar uma dúvida, a senhora falou que os países de desenvolvimento vão crescer num horizonte próximo. eu queria saber que horizonte é esse próximo, que a senhora considera os próximos dois, três anos. É mais ou menos isso, dois, três anos. Você falou o que eu considero... Um grande desafio para fechar esse acordo para a COP21. Quem vai pagar a conta, porque os desenvolvidos... Bom, eu acho que tem dois problemas na questão de como tratar o caso dos países em desenvolvimento. É necessário o financiamento e a transferência de tecnologia para segurar as ações de mitigação e adaptação. Estão falando num fundo de 100 bilhões de dólares, que os países desenvolvidos iriam construir através de alguns elementos. Contribuição desses países, financiamento, participação privada, participação de órgãos multilaterais, de ONGs, enfim. Isso é um fator. O outro fator é transferência de tecnologia para viabilizar a adoção de processos, práticas, ações de mitigação e adaptação à questão do clima. Bom, eu acho que essa questão do financiamento, ela está em vias de ser resolvida, ela está bem resolvida, eu diria. Qual é, eu acho que, e sempre foi o problema, é que você tem países absolutamente diferenciados, em estágios diferenciados de desenvolvimento. Se você considerar aquele princípio que essas responsabilidades comuns forem diferenciadas, eu acho que se coloca o seguinte problema, nós teremos de obter um acordo entre esses países diferenciados. E é isso, é disso que se trata, é de como, dentro de um mesmo arcabouço, de um acordo amplo, ter algumas questões que são obrigatórias, legalmente, mas dar margem de manobra para ter uma flexibilidade para que, através das INDCs, cada país faça a sua manifestação. Eu acho que é esse o caminho de construção. E acho que a segunda questão é o fato de que o processo se inicia com a presença dos chefes de Estado e de governo no primeiro dia, e não como foi a COP15, que foi o contrário, começava com as assessorias, com os xerpas, e só resultava num acordo no final. Então, começa com uma orientação já do chefe de Estado e de governo, com uma decisão. Facilita esse modelo? Acho que facilita. Porque eles terão de ter discutido antes, e têm discutido antes. Acho que há, hoje, uma discussão generalizada entre várias, da França, com vários países, dentro de vários fóruns. E é essa discussão anterior que vai permitir que, pelo menos, quando se chegar lá no dia 30, tenha uma orientação. É isso. Uma entrevista ao Financial Times, que o que se decidir em Paris não terá caráter vinculante, não haverá um tratado, não haverá, portanto, obrigação dos países que estiverem presentes em Paris de cumprir as metas que eles próprios anunciarem. Essa questão foi tratada nessas reuniões aqui, foi desfeita essa hipótese, porque os europeus insistem que Paris tem que ter caráter vinculante. o Brasil também? Olha, eu não sei bem o que ele falou, eu não vou me manifestar sobre a opinião do chefe do Departamento de Estado, eu não vou me manifestar sobre essa opinião. Agora, o que eu acho é justamente o que eu estava falando. Você terá de ter um arcabouço legal e, obviamente, as chamadas INDCs, elas são voluntárias e são apresentadas. Eu acho que não pode ter INDC que não seja um compromisso, porque, senão, é o quê? Eu não entendi direito por quê. Talvez ele esteja falando de outra coisa, talvez ele esteja falando de Legally Binding, aquela discussão antiga de Legally Binding, mas aí era toda a estrutura. Depende do que a pessoa está falando, entendeu, Rossi? Essa é uma questão que a gente tem que ter todo o cuidado para encaminhar, para tentar fazer um acordo. Para tentar fazer um acordo. Agora, a nossa, eu já disse, a INDC nossa é obrigatória. Nós vamos perseguir. Se a gente não conseguir, nós vamos ter de dar um chá de explicação para nós mesmos e para vocês. Presidente, Tiago, da BBC Brasil, a gente está vivendo no Brasil o maior acidente ambiental da história da mineração e houve críticas. Sim, de Belo Horizonte. E eu vivo. E houve críticas pelo fato da senhora ter levado uma semana? Por que a senhora levou uma semana aí ao local? Eu não levei uma semana, não. Eu mandei no primeiro dia o ministro Oc e o secretário nacional de Defesa Civil. E, em seguida, falei com todos eles. Quando eu cheguei lá, nós já tínhamos uma ideia do que nós íamos fazer. Porque você não precisa de olhar. Quando você olha, é importante ir por conta do seguinte, porque você tem noção do tamanho do processo. e não foi bem uma semana. Eu fui acho que numa quarta. Já não sei mais que dia que eu fui. Bom, agora, nós chegamos lá com toda a estrutura nossa. Já estava lá. Toda a avaliação que o nosso pessoal fez, que é o pessoal da Secretaria Nacional de Defesa Civil, da ANA, do DNPM, já tinham feito ela. O que permitiu, inclusive, que a gente tivesse os elementos para poder começar, inclusive, a discutir com a empresa. Caso contrário, se você não tem o levantamento, você discute como. Então, nós tomamos, eu acho, todas as medidas. E eu sobrevoei de helicóptero, de Mariana, parei, óbvio, em Governador Valadares, e depois parei em Colatina, e depois peguei o avião em Aracruz. eu sobrevoiei praticamente todo o Rio Doce. O Rio Doce, e estive até conversando com o Sebastião Salgado, da Fundação Terra, que tem um projeto de recuperação do Rio Doce. O Rio Doce era um dos rios, eu acho, mais destruídos do Brasil. Ele não tinha proteção nas suas margens, não tinha mata ciliar, e agora ele está um rio numa situação dramática. Então, o que nós vamos fazer primeiro é tratar da população local, das duas cidades. Nós montamos toda a estrutura para o fornecimento de água, tanto em Governador Valadares quanto em Colatina. colocamos o Exército, porque nós temos hoje toda uma estrutura de combate a desastres naturais ou não. E ela segue um padrão, que é, primeiro, ser salva-vítima. Não discute nada, salva-vítima, porque é isso que você tem que fazer. Num segundo momento, você faz a avaliação do início da reconstrução emergencial, depois você faz a reconstrução estrutural. Foi o que nós fizemos lá no, na Serra, quando foi o acidente, o acidente não, as chuvas violentas lá em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, o que nós fizemos em Santa Catarina, o que nós fizemos nos estados do Nordeste, que tiveram o mesmo processo. Então, agora, o que nós vamos ter de fazer, e também leva tempo, o que a gente estava mobilizando até antes de chegar lá, é que você terá ali de resolver alguns dias com carro-pipa, porque 280 mil pessoas e 120 mil, você não segura com carro-pipa. Você pode segurar com carro-pipa populações menores, quando é o caso da seca no Nordeste. Ali, nós teremos de ter uma solução emergencial mais estruturante. De que tipo? A doutora de engate rápido. A doutora de engate rápido. No caso de governador Valadares, era do Rio Suaçuí, pequeno, que foi levantado, que foi levantado primeiro pelo pessoal da Ana e agora resolveram uma outra solução, mais que... Uma doutora de engate rápido você consegue fazer em 30 dias. Essa outra obra que era mais estruturante, pensava-se que seria mais tempo, três meses. Mas conseguiu-se um processo pelo qual ela sairá de um máximo em 30 dias. Então, optou-se por isso lá em governador. Já em Colatina, é as duas lagoas com a doutora de engate rápido. Quando eu vou no lugar, eu não posso chegar no lugar sem saber o que nós vamos fazer, não. Eu vou lá para fazer. Eu não vou lá só para visitar. Espera aí, espera aí, espera aí. Boa tarde, senhor presidente. Ah, eu só queria falar outra coisa, a terceira, a coisa mais importante. Nós temos de fazer do caso do Rio Doce um exemplo. Então, nós vamos, nós estamos discutindo, amanhã, às 5 horas da tarde, nós vamos fazer uma reunião do grupo de gestão que nós criamos. O grupo de gestão é integrado pelo governo federal, pelos governos estaduais, é integrado pelo governo federal, por vários ministérios, pelos governos estaduais, a gente vai pedir a convidar, o Ministério Público Estadual e o federal para participar, acompanhar a discussão. Esse grupo, ele tem por objetivo focar na emergência. Óbvio, você primeiro discute a emergência, depois, paralelamente, depois que você discutir a emergência e resolver as principais questões da emergência, você discute as soluções mais estruturantes, mais permanentes. E nós também vamos discutir a questão de um plano de recuperação, tanto dos afluentes de toda a bacia, são milhares de afluentes, como da própria bacia. porque isso não é um trabalho que vai ser resolvido em um, dois anos, três anos, quatro anos. Você vai levar tempo para recuperar toda a bacia. Não estou dizendo só a questão da água, estou dizendo a questão da água e a devastação, que é uma enchente volumosa de lama que limpou algumas margens onde tinha ainda vegetação, não tem. é um deserto. Então, nós vamos ter, nós vamos construir, inclusive, também com... Eu estou falando do Sebastião Salgado, porque eu conversei com ele antes de viajar e nós combinamos que faríamos esse projeto, participaríamos, junto com eles, desse projeto de reconstrução do Rio Doce. ele tem, talvez, a iniciativa mais, eu diria para vocês, mais consistente de resolução da questão do Rio Doce, porque ele conseguiu restaurar, Sebastião Salgado conseguiu restaurar a mata ali, porque lá tem, lá tinha, Jacarandá, Peroba, por que que desapareceu? Porque eram as madeiras de lei mais valiosas do país. Então, ele fez todo um processo, porque aí a gente tem de replantar muda, a gente tem de distribuir muda, vai ser um processo que é, ao mesmo tempo, em larga escala e artesanal. É isso que é um processo de recuperação do Rio. Ele é em larga escala e, ao mesmo tempo, artesanal. Alô, alô? Sim. Presidenta, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a situação política no país atualmente, votações no Congresso, impeachment e outras coisas. Tem dias que aparece que o governo tem maioria, outros dias que sofrem um revés. Essa situação vai continuar nos próximos anos, porque, afinal, é com a incerteza política que os empresários dizem que inibe novos investimentos, consumo, etc. Olha, nós, a avaliação do governo é que nós temos hoje maioria. Em alguns casos, uma maioria bem confortável, em outros, uma maioria mais apertada. Mas nós temos maioria. eu acredito que a situação política no Brasil está cada dia mais se normalizando. Queria dizer para vocês, aproveitar esse momento, para dizer o seguinte. Nós temos sido acusados de termos feito uma excessiva desoneração fiscal e de termos feito também um excessivo subsídio de juros e isso levou ao nosso desequilíbrio, ao nosso desequilíbrio orçamentário. Então, nós somos um governo que tem um retrospecto. Nós diminuímos o imposto. Nos últimos anos, fomos o governo que mais diminuiu o imposto. Não é uma questão de opinião, é de números. Pois bem, nós fizemos um grande esforço de reequilíbrio fiscal. Esse esforço de reequilíbrio fiscal agora vai requerer de nós. Além de todas as medidas de redução de despesa que nós tivemos, vai requerer de nós, para poder fechar as contas e fazer um superávit, vai requerer do Brasil a consciência e a responsabilidade para aprovar a CPMF. Isso nós vamos ter de discutir com a opinião pública, vamos ter de discutir com os senhores parlamentares, vamos ter de discutir com todos os prefeitos, vereadores, governadores, enfim, com toda a sociedade brasileira. Porque é uma questão fundamental para o Brasil se ancorar, estabilizar e ter condições aí de acelerar o processo de saída da crise. Portanto, eu acredito que o Brasil vai ter nesse momento de enfrentar este fato. É fundamental que se aprove a CPMF. Fundamental. Acredito que muitos, como eu, que antes não queriam aumentar imposto, entendem hoje que este aumento não é um aumento para se gastar mais, é um aumento para se crescer mais. essa é a diferença. Agora, eu vou dar o meu salto duplo carpado, twist duplo carpado. Tchau para vocês. Obrigado.